Nós o vimos nas imagens, saindo de um carro. Onde ele estava naquele momento? Ele saiu do local onde estava dormindo. Ele estava se dirigindo ao comando Venezuela, onde iria encontrar todos os dirigentes nacionais, os líderes opositores. Então, iriam para a atividade convocada pela Maria Corina, o presidente de Leito de Mundo Cortales. E, momentos antes dessa detenção, eu conversei com o seu assistente, seu primo, Resso Salinas, que me chamou desesperado, dizendo que haviam disparado contra ele e que estavam também indo ao seu carro, a gente sem identificação. E eu suponho que eu perdi contato com ele no momento da detenção. Havia outras pessoas com ele que também foram sequestradas? Sim, Resso Salinas, seu assistente, seu primo, seu parente direto e o jovem que dirigiu o carro, Rafael. Mais duas pessoas, certo? Sim, eles já foram liberados. Correto. Eles já foram liberados.